Agora você vai ouvir um CD de qualidade. Você é o Caciri! Eu sou Ciri Medeiros, cachorra! Você é o Caciri! Eu sou Ciri Medeiros, cachorra! Eu sou Rigueira, a quebradeira, quero ouvir a voz do meu Ciri Medeiros. Eu sou Caciri! Eu sou Caciri! Eu sou Caciri! Mais uma vez! E na sua rigueira, eu sou Caciri! Máquina das Vingueiras, quero ouvir a voz do meu Ciri Medeiros. A surgueira, a quebradeira, quero ouvir a voz do meu Ciri Medeiros. Máquina das Vingueiras puto NET! Cacaciri! Cacir! 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 Tô comendo água Vou chegar em casa Não me importa a hora Pra fazer amor Com minha senhora A lua tá cheia Vou entrar no clima E onde vai morrer É de quatro, é de quatro, é de quatro É de quatro, é de quatro, é de quatro A torre e som Você é amor Você sente E agora é de quatro É de quatro, é de quatro É de quatro, é de quatro É de quatro, é de quatro Simbra o cuca Lá vem o bonice, hein? Olha o balanço A swingueira A pebradeira Eu quero ouvir a voz Do meu cidimeteira A swingueira A pebradeira Quero ouvir a voz Do meu cidimeteira É a swingueira É a pecadeira Quero ouvir a voz Do meu cidimeteira A swingueira A pebradeira Quero ouvir a voz Do meu cidimeteira Surra WJ gravações Este sim Faz a diferença E hoje Vou comer do água Vou chegar em casa Não me importa a hora Vou fazer amor Com minha senhora A lua tá cheia Onde vai rolar? Ola, ola, ola Ele vai pra cima 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 É só se libertar, cachorra! É só se libertar, cachorra! Música! A longa de ababá! Isso, embarreco, é os barulhos, viu? Rapaziada, vamos brincar na moral Que a polícia tá na área e a minha daqui de cima é olho, viu? Boca pio Exato A dancinha fácil é assim, ó Um, dois, um, dois, três e... A, a, longadinha A, a, tchan, tchan! Sábado de carnaval, bloco as cubiteiras, viu? Música! Ok, pegaram o passinho? É mãozinha pra direita, pra esquerda, pra cima, pra cima, bateu e alongou Olha o passinho de novo aí, como é que é, ó Um, dois, um, dois, três e... A, a, longadinha A, a, tchan, tchan! Sou, sou, professor de... Terpeste 20 e sai o posicionado de Salvador Os barulhos, viu? Chora! Chora! E agora o passinho Eu quero ver o passinho Com a cabecinha agora, é assim, ó Um, dois, um, dois, três e... Sou, sou, professor de... Olha a cabeça! Todo mundo ligado, atento aqui no coração Sou, sou, professor Todo mundo ligado, atento aqui no coração Em cima Embaixo Agora alonga, alonga, alonga Em cima Embaixo Agora alonga, alonga E aí, ó Alongadinha Tchan, tchan! O Tipe Viu! MaquinadaZangueira.net Pegaram, passinho Pegaram? Ok Torre e Sol Você não ouve Você sente Já que vocês aprenderam Valendo, papá Um, dois Um, dois, três e... Sou, seu, professor de... Olha a cabeça! Todo mundo ligado, atento aqui no coração Sou, seu, professor Todo mundo ligado, atento aqui no coração Subiu! Em cima Embaixo Agora alonga, alonga Em cima Embaixo Agora alonga, alonga Agora alonga, alonga Agora alonga, alonga De novo, de novo Alongadinha Agora alonga, alonga Agora alonga, alonga Um, dois, três e... Um, dois, dois, três e... Essa é a diferença! Um, dois, três e... Olha o balanço! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Sou o seu professor Todo mundo me cabe a frente Em cima, embaixo Agora alonga, alonga Em cima, embaixo Agora alonga Alongadinha Agora alonga, alonga Alongadinha Agora alonga, alonga Alonga, alonga Alonga, alonga Agora alonga, alonga E agora alonga, alonga Agora alonga, alonga Agora alonga, alonga Deu pra pegar o passinho aí? Ok Deu? Deu pra pegar o passinho Só pra ferver, né? Num passinho de novo, num passinho, ó Um, dois Um, dois, três e Alongadinha Tchau, tchau Beixaria, Rael Ai, que delícia Oi, 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 oi Um passinho com a cabecinha, ok? Preparou pra cá Vai, ó Um, dois Um, dois, três Show, seu professor Quero ver a cabecinha Todo mundo ligado, atento, que vai começar O evento Show, seu professor Todo mundo ligado, atento, que vai começar O evento Em cima Embaixo Agora é long Along Em cima Embaixo Agora é long Olha aí o passinho Along 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 Agora é long Along Along Nada mal, hein? Along Along A música do verão Chora! 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 E só você que não ouve, você sente. Eu tô vencendo, eu tô vencendo. E me rezo, isso é o gelo de fio Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Eu gosto da novinha do borra Eu quando escuto o pancadão Na suídeira do barão WJ gravações Este sim faz a diferença Eu gosto da novinha do pancadão Quando escuto o suídeo Na suídeira do barão Na suídeira do barão Como é que é? Como é que é? Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Sim, grava Puta pra cu Mete, mete 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 Ei, novinha Deixa de remoção Fine este bumbum E basta meu coração Ei Basta meu coração Mete, mete Upro Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mãe 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 E esse groove que eu fiz, foi pra todas as novinhas Quando escuta os varões, fica toda na narinha Máquina da Sangueira, mundo médico Sentadinha, sentadinha da novinha Eita Sentadinha 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 Olha o chuta Chuta, 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 chuta Sentadinha Sentadinha da novinha Chuta Sentadinha 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 da novinha Sentadinha E esse groove que eu fiz, foi pra todas as novinhas Quando escuta os varões, fica toda na narinha Sentadinha 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 Cidadinha Vamos lá Cidadinha 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 Ela vem em cima, ela vem em cima Eu já não sei o que fazer Com todo endividário com salário atrasado Eu já não sei o que fazer E agora eu vou começar com ela Será que ela vai me querer? E agora eu vou saber a verdade Que é dinheiro ou se amor Ou cumplicidade E se ficar comigo, amo quem gosta Eu levo, levo Eu já não sei o que fazer Com todo endividário com salário atrasado E agora eu vou começar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou se amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro Eu não tenho teto Eu se ficar comigo é o que eu gosto O levo, levo Llevo, levo Llevo, levo do mal Llevo, levo Llevo, levo Máquina da Zegueira.net Máquina da Zegueira.net Máquina da Zegueira.net Máquina da Zegueira.net Máquina da Zegueira Máquina da Zegueira.net 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 E você aí, se sacode aí Não fica parada, chega pro meu lado e vem curtir E você aí, se sacode aí Não fica parada, chega pro meu lado e vem curtir Eita que lasqueira no caminho da feira doce O buchero é da mão, não toca não sai mais Parada, chega pro meu lado e vem curtir Se liga de rua, só velho dentro Quando a carreta passa, todo mundo vai Vai, 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 vai Quando a carreta passa, todo mundo vai Vai, 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 vai Este sim, faz a diferença Se você, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Tremendo muso em conclusão geral E a galera se agita para ver o forquê E acreditar no além, sombra cheia em minha direção Não sei o que fazer, não sou de brigadão Prove passar a tua ficha, o cara é lutador No tapote, capoeira, rap, equipe, enxugou Cuida de lo que provoca muita dor Solução no índice de esperar Sei que pra ouvir esse eu vou tomar Para acabar com esse junto E sabe mais pra gente assim Máquina da zanqueira, puto net Olha, vamos para o mundo E o que eu ganhei esse hambúrguer Essa é até minha menção Eu vou pedir para Jesus Para acabar com esse eu vou tomar Para acabar com esse eu vou tomar Esse hambúrguer Parece ovo de tarot Gost, gost, gost Olhe o cara Olhe o cara Gost, gost Olhe o cara E eu não sei no que vai dar A varanda já vai mandar E é você quem vai dizer Corrissão Eu não sei no que vai dar A varanda já vai mandar E é você quem vai dizer Corrissão Marca da Zingueira.net Se não sabe o que quer Tu lhe mostra como é que é E vai de nós até o som Preparou, beija, é Garantiru 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 Marca da Zingueira Garantiru 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 Alongadinha Tamo junto e misturado, saco mesmo Um, mais ou menos Direita, esquerda Pra cima, pra cima Valeu? Então aqui ó Um, dois Um, dois, três e Alongadinha 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 Eita porra De novo Um, dois Um, dois, seis Alongadinha Eu queria chamar os meninos do de quebrada aqui também Pra fazer já junto com a gente Todo mundo junto logo no embalo Vai passar aqui rapidinho que o horário já é curto E logo todo mundo Primeiro vocês vão fazer o passinho com a gente Depois vai ensinar um passinho nosso Vem, libera aí, libera Vem, passa aqui ó Um, dois Um, dois, três Alongadinha Tchau, tchau A rapaziada da banda D4 Aquele abraço Agora é a dança da cabecinha Valeu? Valeu? Ó Um, dois Um, dois, três Sou seu professor Olha a cabecinha Sou seu professor Pra cima agora Em cima Embaixo Agora é along 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 Em cima Embaixo Olha a alongadinha 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 Tchau, tchau Não pode não os meninos aqui não? Os guri não pode? Então olha aí Ali vem, ali vem, ali vem Vocês vão ter que ficar ali do ladinho ali Tocadinho vocês pra ficar ali do ladinho Porque é muito pequenininho Muito pequenininho Muito pequenininho Aí não pode Por causa do horário das crianças Não pode estar no palco, não é isso? Mas a galera do De Quebrada Vai fazer com a gente aqui também Júnior Santos Júnior Perira Meu irmão A galera do De Quebrada Júnior É novo Jimmy Darlison De Berignels Atchimão Quero mandar um abração A nossa prefeitona Riusa Valentins Onde vem, viu? Alô, Michelle Andre Soleste E lembrar que todos os domingos E já tem a escumideira no carnaval Valendo, 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 valendo Um, dois, um, dois, três Sou seu professor que segue em Bahia Como já bateu em Rio do Sul Sou seu professor Torre só, você não morre Você sente E se ama, embaixo Agora é longo E se ama, embaixo Agora é longo Eita Alongadinha Agora é longo Agora é longo Gente, chegou nosso horário Só quero agradecer o carinho de todos vocês Essa rapaziada aqui é a rapazela do De Quebrada Rapazela de Cambassari Esse aqui é meu irmão Júnior Tá cantando agora Eu vou pedir desculpa a ele Mas vou pedir pra ele cantar comigo O Kiko no Calcanha Que eu já tô no horário Entendeu? Ai, delícia É o que, velho? Liga pra mim Não, por causa do horário Rapazela sabe que é o horário Nós estamos extrapolando também o horário da polícia militar Agradecer o carinho Desculpa aí que toda festa tem um atraso A gente só tem a agradecer o carinho A paciência de vocês Eu sei que é viola Não, pai Tá deliceiro, né? Nessa luta aqui Então, papá Você compreende, Guedio Rabel, né? Kiko no Calcanha-Varal Equipe da Sarténia Viu, viu, viu E a mulherada desce e senta Eu não tô com o bagulão Eu cheio na perna, empinando a bundinha Ela vai até o chão Ela desce e... Vê se chegou aí, vê se chegou Eu não quero mais, cara Kika Máquina da Zangueira, ponto net Kika 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 no Calcanha-Kika Kika 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 no Calcanha-Varal Kika 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 A mulher anda, desce e senta Quando toca o pagadão Mexendo a perninha, empinando a bojinha Ela vai até o chão Ela desce que canto gostoso E não quer mais parar Kika, 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 mulher Kika Aqui só tem mulher gostosa Exato O Kika, kika, no pau ganha O Kika, 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 com a mão no chão A de siri, a de siri E a mulherada da se senta Quando todo vagodão Pesce na perifina, na pontinha Ela vem até o chão Ela desce queimando gostoso E não quer mais para Kika Oi Kika A de siri de tchau tchau Ah, vão, vão nessa E kika, kika no calcanhar Kika, kika no calcanhar Com a mão no chão E kika, kika com a mão no chão Kika, kika com a mão Máquina da sangueira, ponto net Valeu, gente Tchau, tchau Lá vem os barões De quebrada Tchau, tchau Valeu, gente Tamo junto Tchau, tchau pessoal Até a próxima vez Tchau, tchau, tchau pessoal Até a próxima vez Valeu Tchau, tchau